Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, estou vindo com mais uma receita da nossa base cremosa para amaciante assim que soltei essa receita dessa base cremosa, vim na sequência usando a metade, fazendo amaciante e muitos ficaram em dúvida, Vânia, volta fazendo um litro aí para a gente usando 200ml dessa base cremosa então eu vou usar 200ml aqui, já tem gente 500ml de água fervendo para a gente dissolver ela vou colocar aqui na bacinha, que a nossa água já está fervendo, olha aqui como que fica super aerado gente, olha isso, já está com dias que está aí no canal, olha isso pode deixar gente, qualquer cantinho tampado aí na lavanderia de vocês, está endurecendo olha isso aqui que maravilha, pegar tudo, agora eu vou pegar uma colherzinha pequena para pegar o restante, olha, mas sequíssimo, não dá água, não dá nada viu gente, aqui olha isso, desligar o fogo aqui da água olha isso gente, a água que fervendo, 500ml, olha a fumaça que está saindo aqui gente, só um minutinho, um barulhinho voltei gente, vocês sabem né, começou a gravar, começa a farra na rua aqui olha isso aqui, vou colocar aqui com vocês para a gente dissolver a bacinha olha que bonito colocando e mexendo bem, essa espuminha não tem problema gente, sei que vocês sabem se aquieta tudo na hora que termina de fazer essa maciante essa base ficou gente, um sonho olha isso mexer bem olha que bonito, colocar o restante assim na água, vamos dissolver aqui mexer até dissolver completamente essa base olha isso, que bonito era uma grande pedida né gente, essa base dá acesso a toda a maciante aí ficou um sonho olha isso, que bonito já dissolveu, dissolve super rápido olha aí, 500ml de água que é o suficiente, a gente vai fazer um litro, viu com 200ml já foi, já está totalmente dissolvido espuma não tem problema, vocês vão ver quando terminar aqui, que esfriar 500ml de água fria aqui gente, para dar um choque, deve ficar engrossadinha olha que bonito muitos me perguntaram, Vânia, como é um sabonete muito perfumado, eu não tenho uma maciante se eu deixar sem vai dar certo, dá gente, mas é bom nesse momento aqui, se vocês tiverem amônia pode colocar aqui uma tampinha gente, aquela tampinha dela mesmo, colocar aqui é bom para conservar mas olha isso, agora eu vou colocar aqui gente, 200ml desse amaciante ele vai entrar como corante e essência aqui mas se vocês tiverem a essência para amaciante pode colocar, mas é muito caro né, vocês sabem que eu passo sempre a forma mais barata vamos tirar aqui olha isso isso é o tradicional, viu gente, esse amaciante aqui carinhos, é o tradicional vamos colocar agora já pegou uma consistência aqui, viu gente na hora que esfriar, se pegar muito, a gente vai colocar mais um pouquinho de água, mas vamos ver olha isso uma mudada na cor né, não tem problema se quiserem pode fazer com sabonete branco que aceita todos os amaciantes e já fica como essência e corante né aí a espuminha como falei para vocês ó já foi vamos pegar o restantezinho aqui dar uma boa mexida agora eu vou deixar esfriar né, eu vou colocar aqui uma tampinha gente, de lisoforma mas se tiver amônia pode colocar, eu vou colocar o que eu tenho aqui, olha isso esse aqui vocês podem colocar até no enxague das roupas aí, para a máquina de 10, 12, que ele pode entrar aqui até 90ml dele purinho ela é germicida, bactericida gente, desodorante então é maravilhoso aí nas roupas isso vai ajudar a conservar vou colocar aqui, vou pegar aqui só um pouquinho, meus copinhos voltei gente, peguei o copinho aqui, vou colocar aqui só uns 30ml aqui olha isso colocaram aqui para conseguir gente, isso é um barulho na rua, viu vocês sabem gente, aqui é desse jeito meus vídeos são todos batizados aí quando é os cachorrinhos é o pessoal da rua é carro de som, vocês viram aí você caiu alguma coisa ali na rua vocês já estão acostumados né, quem me segue já acostumou como falei para vocês aí, agora é deixar esfriar agora é um carro de som, agora é música, vamos parar passou gente, agora já está prontíssimo aqui colocaram aqui nessa jarrinha aqui para esfriar quando a gente voltar levantar aqui um pouquinho gente, vocês não tem noção do perfume que está esse aqui vamos deixar esfriar nela porque já fica até melhor para a gente engarrafar olha isso colocaram aqui vocês sabem né, que a consistência agora é só depois que esfriar totalmente olha que bonito eu vou deixar esse tom também, ficou bonito né esse amarelo com o tom que estava, com o azul clarinho depois a gente vê, na hora que esfriar totalmente se põe mais um corantezinho né olha isso que bonito agora eu vou deixar esfriar e assim que esfriar eu volto mostrando para vocês mas é como falei, é super rápido né 200 ml aqui da base, 1 litro rende bastante essa base aqui, cremosa para render de 10 a 11 litros né, de amaciante com o sabonete vou deixar esfriar, assim que esfriar eu volto com vocês oi gente, voltei aqui com vocês o nosso amaciante já está com 24 horas resolvi colocar aqui um corantezinho comestível nele para ficar no mesmo tom dos outros aqui né que quando eu fiz o vídeo gravei a metade da base, olha que ainda está aqui 5 litros aqui ali só usei um pouco gente está do mesmo jeitinho olha isso aqui vou colocar aqui um corantezinho para dar o mesmo tom olha isso comestível ficou da mesma cor vou mostrar aqui para vocês gente ele vai ficar nessa consistência desse aqui até 3 dias o primeiro momento está mais líquido mas eu falo para vocês mas fica maravilhoso fica um caimento não fica aquele caimento nem gosmento nem babento olha isso aqui olha que tranquilidade tá vendo? vou colocar aqui na garrafinha super seca, esterilizada porque muitos falam Vânia, eu fiz tudo certinho depois que eu pus na garrafinha talhou pode talhar se a garrafa não estiver esterilizada viu gente põe tudo a perder e se a garrafa não estiver super seca esterilizada sem resquícios aí de refrigerante olha aqui essa espuminha vocês sabem né que ela abaixa todinha olha isso que bonito foi foi era para mostrar para vocês viu gente que me pediram aí olha aqui a base ainda tem mais 3 bases cremosas aqui olha aqui está ficando super dura ó podem deixar desse jeitinho tampadinha com o passar dos dias aí a gente vai fazer uma a uma né para mostrar para vocês agora vou mostrar esse aqui que já está com dias que está aí no canal ainda tem aqui 5 litros gente olha aqui o galão tirei só um pouco ele ficou super concentrado olha isso Mânia como que ele está com o passar dos dias olha o caimento ó como falo para vocês não tem gosma não tem barba não tem nada o caimento dele ficou perfeito gente essa base cremosa olha isso vendo compensa fazer essa base aqui para vocês fazerem isso amaciante quem não tem espaço né fazer ela aí olha isso essa espuminha vocês sabem que ela se aquieta todinha né entrou o vinagre aqui entrou o álcool então é nessa forma mesmo gente eu vou finalizar o videozinho agora espero que vocês tenham gostado do vídeo gente mais um pedido das notificações atendida né dá um joinha Vânia eu gostei da receitinha mas a receita de amaciante para o canal vocês que não são inscritos no canal ainda gente se inscrevam para estar ajudando o canal a crescer mais vocês que são inscritos eu agradeço a cada um de vocês fiquem com Deus até a próxima receitinha vou estar deixando na descrição do vídeo gente o link dessa base cremosa aqui tá bom fiquem com Deus e aí E aí